Ai, filho, eles estão demorando. Será que você falou certo? Será que você falou o endereço certo? Você tem certeza que eles vão vir? Claro, pai. Eu falei com o Mano. Era o Mano, sim. Eles estão vindo. Já já eles chegam. Eu não estou vendo nenhuma bagaria aqui. Você está vendo? Ai, calma. Eles estão perdidos ali, ó. Eu vou aparecer ali. Eles foram pelo caminho errado? Eu vou aparecer ali rapidinho. Eu vou chamar eles. Oi, filho. Oi, sorbis. Tudo bem? Cadê o sonho? Cadê o sonho? Cadê o sonho? Cadê a bagaria? Oi. Como assim? Oi, cadê? Cadê? Eu preciso comer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Cadê? Calma, calma. Ela está doida para esse sonho. Pera, eu não estou entendendo o que vocês estão falando. Como assim sonho? Olha, ela está doida para o sonho. Você prometeu um sonho para ela? Calma, pai. Eu fui na bagaria. É aqui. Vem, vem por aqui. Por aqui, ó. Ah, é? Você quer a bagaria? Aqui, ó. Aqui? Olha o sonho de vocês aqui. Olha que sonho gigante. Tcharam! Tcharam! O quê? Como assim? Não entenderam? Bom, lembra que eu te falei para você dar uma olhada em uma casa que eu não ia te ajudar? Ah, e não sei o quê? Então... De madrugada, no caso. Não achei nenhuma. É muito difícil encontrar uma casa boa e barata. Então, eu fiz tudo isso daí para fazer uma surpresa gigantesca para você. E agora deu certo, olha só. Vocês estão com uma cara de bundão, vocês dois. Por quê? Porque essa casa é de vocês. Mas... Sério isso? Meu Deus. Juro. Ai, meu Deus. Eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. Calma, calma, calma. Toma aqui o sonho. Aqui, ó. Tem sonho de comer também. Com o Permont. Graças a Deus. Ai, obrigada. É, você não pode ficar nervosa que você está com grave. Cuidado, calma. Tá bom? E aí, filho, curtiu a casa pelo menos por fora aqui, ó? Gostei demais. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Imagina. Não, não agradece ainda não. Vamos ver se vocês gostam na casa, né? Deixa eu apresentar para vocês. Ah, por fora está muito bonita. Deixa eu apresentar. Ó, aqui tem a piscina, que é super legal. Aqui... É muito grande. A área que vocês podem tomar sol. Aqui comer um piquenique. E agora aqui dentro... Nossa, tem até uma área aqui para colocar alguns escorregadores para o bebê. Sim, sim. Dá para fazer um mini campinho. Dá para fazer um monte de coisa. É bem grande. E aqui, ó, vamos lá. Vem pra dentro. Ai, meu Deus. Aqui a cozinha, que é linkada com a sala, né? Tipo assim, não tem os móveis ainda, mas depois a gente pode ir atrás de uma mobília legal para vocês, tá bom? Sim, sim. Mas já vem com fogão embutido. Já vem... Vem com rádio para dançar, ó. Forno. Vem com rádio. É até rádio. Sim, vem com rádio, vem com rádio. O rádio veio com a casa, acredita? Tem demais, demais. Bom, aí... Ai, que cozinha grande. Aqui vocês podem... Tem até alarme aqui de fumaça? Sim. Aqui vocês podem colocar a TV, sofá. E aqui em cima ficam os quartos. Ó, aqui é o quarto da criança, do bebê. Um quarto bem grande. Vocês podem colocar o berço, colocar as coisas que vocês querem. Aqui fica o banheiro, que pra falar a verdade... Ah, a Júlia já usou, por isso que tá um pouco fedido. Eu vou andar de novo. Eu comi um sonho. O babá lá vai... Ah, tá, tá, tá. Sai, 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 sai. Isso. Tá. E aqui tem o quarto de vocês, que é o quarto do casal, que aqui dá pra vocês colocarem a cama. Se vocês quiserem, vocês também podem, tipo, quebrar um pouco mais pra cá e aumentar o quarto de vocês. Enfim, vocês que escolhem, tá bom? Meu Deus, é enorme. É bem legal a casa. Assim, não foi uma casa gigantesca e tal. Porque, tipo, sei lá, eu acho que não precisa disso por enquanto, né? Até porque vocês, sei lá, são dois e uma criança. E eu acho que daria muito trabalho pra vocês também cuidarem de uma casa grande. Mas depois, mais pra frente, sei lá, o Warren também pode dar uma olhada. Ah, mas ela é perfeita, ela é perfeita, ela é perfeita, meu Deus. Ó, vocês não podem entrar no banheiro não, tá? É, eu tô sentindo cheio daqui. Eu fiquei madrugadas, madrugadas procurando casa e não achei nenhuma. Sério, é muito caro a casa aqui. É porque eu já tinha conversado com o retor, né? A gente tinha conversado com ele. Olha essa mista. Ele tava dando uma olhada. É bem bonita, né? E a vizinhança aqui é super boa também. São famílias e tal, então não tem problema nenhum. Ai, muito bonita. Bom, enfim, a casa... Isso aqui é preso na parede, né, pai? Sim, é preso na parede. É, móvel planejado. Bom, a... Ai, é muito linda. A casa é de vocês agora. A casa é de vocês. Nossa, olha essa vista aqui dessa entrada. Já pode se mudar? Sim, claro. Já tá paga a casa praticamente. Mãe, agora você pode comprar os móveis. Você falou que nunca ia comprar porque a casa era cara. Exatamente. Sim, nossa, se eu fosse comprar uma casa aqui na cidade, eu não ia ter móveis. Não ia ter como. É, mas agora que você não gastou com a casa, vocês podem comprar os móveis que vocês quiserem. Legal, né? Pai, muito obrigado. De novo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada mesmo. Vocês merecem. Não tem nem como agradecer. Vocês merecem. Eu quero que o meu neto tenha a melhor vida possível. Assim como o meu pai me proporcionou uma vida muito boa, eu também quero que o meu neto tenha essa vida também, ok? Ele vai ter com certeza. Também você me deu uma vida muito boa, pai. Sério, eu sou muito grato a tudo o que você fez. E então, bom, vocês querem ficar agora na casa? Vocês querem voltar lá pra nossa casa? O que vocês querem fazer? Ai, eu quero comprar os móveis. Eu quero comprar os móveis. Ei, vamos fazer uma loja de móveis. Vamos pra casa, filha. Vamos deixar eles escolherem os móveis? Ah, eu queria ver. Não, não, não. Vamos deixar eles a sós agora porque eles precisam festejar, eles precisam curtir bastante. Porque agora eles têm uma casa só pra eles, pra família nova. Beleza? Obrigada mais uma vez. Obrigada. A gente vai lá pra nossa casa, tá bom? Dá um beijo aqui, filho. Valeu. Alô, pai. Um beijo, os orbes. Um beijo. E vamos, filho. Tchau, maninho. Tchau. Tchau. Até mais, hein? Espero que vocês curtam. Obrigada. Ai, ai. Você acha que eles gostaram, filha? Eu acho que eles amaram. As orbes estavam surtando, pai. Eu amo muito a casa. Você viu o olho dela brilhando? Aham. Isso foi muito legal. Nossa, a surpresa foi bem sucedida. Bate aqui. Isso. Ai, pai. Boa. Agora vamos voltar pra casa? Vamos voltar pra casa? Vamos, vamos pra casa. Vamos lá. Ai, filha. Será que eles vão comprar móveis legais? Será que vai ficar bonita a casa? Eu quero ver, pai. Eu quero ver assim que eles comprarem. Nossa, eu também tô ansioso. Parece que vai ser meu filho. É estranho isso. Nossa. Parece que é a minha casa. Pai, eu quero uma casa. Como assim? Júlia, você tem 17 anos. Pai, mas é legal decorar uma casa. Tá uma casa assim pra... Um espaço enorme pra você poder andar. Tá, tá, tá. Calma, tá bom? Tudo tem seu tempo. Olha a idade que seu irmão tem e agora que ele tá ganhando a casa. Então, calma lá, tá bom? No tempo certo você ganha a sua. Beleza? E vai ser surpresa também, tá bom? Mas você me contou, então não é mais surpresa. Ué, eu consigo revirar a sua mente de novo. Pode ter certeza. Igual eu fiz com o Oron. Ele achou que não ia ganhar casa. Tava todo triste procurando casa. E aí fui lá e consegui. Eu sou mais esperta. Ah, tá bom. Quero só ver. Bom, enfim, eu vou dar uma descansada aqui, filha. E... Não, pai, eu vou jogar um pouquinho de rabotel. Tchau. Rabotel? Bom, ok. Vai que você encontra um... Marido. Não! Não vai encontrar nada aí, não. Ei! O que foi, pai? Você não tá procurando um marido aí, não, né? Não, eu tô jogando. Ah, tá. Ah, bom. Então tá. Ai, ai. Ai, eu acho que eu vou no terraço. Sei lá, meu. Será que eu... Será que eu ligo pra Clotilde? Será que ela mudou de celular? Não sei. Será que ela vai ficar brava comigo? Será que ela vai me atender? Quer saber? Só tem um jeito de eu descobrir. Que é tentando. Deixa eu ver. Letra C. Cloclo. Cloclo. Aqui. Tocando. Tocando. Alô? Clotilde? Oi, quem tá falando comigo? Sou eu, o Rezende. Você não lembra de mim? Nossa, Rezende. Quanto tempo. Claro que eu lembro do senhor, mas aqui... Eu até tirei o número do senhor do meu celular, né? Ah, é? É, eu soube que o senhor mudou de cidade, eu também fiquei meio chateada na minha, e aí eu... Eu deletei o número do senhor. Tá, é, eu realmente mudei de cidade, eu tô numa cidade menor aqui, mas é uma cidade muito legal, e... Bom... É... Eu queria convidar você pra vir pra cá. O que você acha? Ai, senhor Rezende, senhor me desculpa, mas eu não quero não, porque eu não quero ficar com essa confusão da sua vida com Dora Bibi, no meio assim, não, eu não quero isso pra mim não, Deus me livre. Mas aí que tá... A Bibi não tá mais comigo. Como assim, senhor Rezende? Ela pareceu... Ela não fez um escarcel só pra eu ir embora? Fez, fez, mas... Acontece que ela apareceu aqui em casa com outro namorado, com um cara super mais novo, e... E eu fiquei mal pra caramba durante alguns dias, pra falar a verdade, eu quase morri. Como assim, senhor Rezende? Pelo amor de Deus, não me diz isso. Eu fui parar no hospital e tal, e agora eu tô melhor, e aí... Eu pensei em te ligar, e te chamar pra vir pra cá. Mas o senhor foi pro hospital porque tomou um chifre? Não, eu não tomei um chifre. Ué, você não falou que a Dora Bibi apareceu contra o namorado, sendo que ela era sua esposa? Não, mas... Não foi um chifre, assim, porque a gente não tava junto. Ou tava... Ah, enfim, não quero saber, mas... É, deixe o palácio, Rezende, até porque chifre é coisa que coloca o nosso na sua cabeça. Ok. Bom, então... Eu queria saber se você quer vir pra cá. Olha, senhor Rezende, é que eu tô trabalhando pra outra família, sabe? Eu tenho que ver a minha folga. Você não tá trabalhando pro... Rosenberg, né? É claro que eu tô trabalhando pro senhor Rosenberg, né, seu Rezende? Pelo menos ele não me botou pra fora de casa. Ah. Tudo bem, então, Clotilde. Se tiver alguma folga aí, sei lá, você me dá um toque, tá bom? Ué, seu Rezende, eu posso visitar o senhor no final de semana que vem. Por mim, ótimo. A Júlia vai amar, e o Orion também. Ah, então, tudo bem. Mas só que eu quero fazer surpresa, é porque eu converso pelo WhatsApp com a menina Júlia de vez em quando. Ah, é? E por que ela nunca me falou isso? Ah, eu não sei. A filha é sua, não minha. Tá, enfim. Fechado, então. Final de semana que vem você vem pra cá, pode ser? Tudo bem, então. Obrigada pelo convite, seu Rezende. Tô com saudade de todos vocês. Um beijo, Clotilde. Um beijo. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ver a Clotilde de novo, em breve. Ai, que saudade que eu tô nessa véia. Eu vou ver a Clotilde de novo.